Estamos a falar do fim do mundo. Nós temos um livro para vos animar. Sim, chama-se 2112 e é uma história bonita sobre o apocalipse e o fim da humanidade. Espera lá, desculpa, desculpa. Como é que tu unes o apocalipse e o fim da humanidade de coisas bonitas? Eu sou assim, sádica, não tenho sentimentos. Se quiserem ganhar um destes livros, fazem-lhe no nosso Facebook no final do programa e participem. Aqui está o trailer do livro. Também lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri